Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, essa planta aqui eu trouxe lá da chácara. Tem um vídeo que eu mostrei ela, as raízes dela. Eu não conheço que planta que é. Essa planta, ela tem uma história meio longa. Meu marido estava limpando lá a chácara e ela estava no meio do entulho. Eu acho que ela enraizou ali e estava assim, só que ela estava mais verde. Pouca coisa que está aqui. E ele encontrou, ele me mostrou e eu falei, nossa amor, é uma amarilhos, a sucena. Eu falei para ele, nossa amor, é uma amarilhos, uma sucena, é igual da mãe. Ele pegou, tirou de lá e eu plantei num cantinho onde eu tinha aquele primeiro canteiro. Lá, aquele canteiro, e só tem um no fundo da chácara. E plantei lá, nesse primeiro canteiro. O que aconteceu? Plantei lá na sombra. Ele não se desenvolveu assim, aparentemente, aqui nas folhas dele. Mas, passado o tempo, eu tirei de lá. Só que as raízes tinham se desenvolvido sim. Era bem pequenininha a raiz e estava bem enorme a raiz, bem grande. Só que ele não passava disso. Eu pensei, é porque está na sombra, vou plantar no sol. Tirei de lá, plantei no sol. Não se desenvolveu aqui na folha. A raiz, mais um pouco. Tirei do sol, porque estava queimando totalmente. Plantei naquele canteiro. Eu plantei naquele canteiro que eu tenho agora. Não se desenvolveu também. O que fica lá na chácara, eu falei, então, eu vou tirar ela daqui, vou levar pra casa, vou plantar num vasinho e vou cuidar dela. Plantei aqui. Quando eu retirei de lá do canteiro, as raízes estavam maiores ainda, só que as raízes estavam meio podres. E acabei limpando a raiz, trouxe e plantei nesse vasinho. Tanto que até trincou aqui, ó. Só que a gente pulou. E eu falei, eu vou usar ele, como estava ali, aproveitei pra usar ele, por enquanto, até ela se desenvolver. Coloquei ela aqui. Ela, aparentemente, não está se desenvolvendo. O que eu vou fazer? Eu vou tirar ela daqui desse vasinho. E vou ver se coloco novo substrato pra ela. Mas eu não conheço. Ela lembra a Marília e a Sacucena que a minha mãe tem. Mas eu não sei que planta que é. Se você conhece, quiser deixar aí nos comentários. Então, o que eu vou fazer? Eu vou retirar ela daqui, pra ver como que está a raiz dela. Do jeito que ela está aqui, é meio difícil pra identificar que planta que é. Lembra a Marília e a Sacucena. Mas eu vou retirar ela, pra ficar mais fácil pra identificar as raízes. Olha só as raízes. Estavam bem maiores, só que eu acabei cortando, porque estavam, acho que meio apodrecidas elas. Olha, eu falei pra minha mãe se ela seria uma Sacucena. A minha mãe falou, Sônia, eu acredito que não. Porque a Sacucena, ela tem batatinhas, não raízes. E eu estava pesquisando, olha, ela está tão sequinha. Deixa eu abrir aqui. Gravando, a mão gravando e a outra segurando a planta. Fica meio complicado, mas vai dar. Olha aqui a folha dela. Ela estava aberta e começou a fechar, ela está tão desidratada. Falei, vou tirar desse vaso, senão ela vai acabar morrendo. Eu gostaria bastante de salvar ela, pra saber que planta que é. Já pensou lá, a flor dela, que linda. Eu acabei pesquisando. Eu andei, aliás, pesquisando. E lembra também uma orquídea. Parece que não, né? Lembra. Não estou falando que é uma orquídea, mas parece. Mas eu vou ver. Eu vou plantar ela. Se é um substrato novo, eu não sei o que eu vou fazer. Gostaria de salvar ela. Mas ela não está legal aqui. Então, se você conhece essa planta, deixe aí nos comentários. Aí eu vou ver o que eu vou fazer com ela. Se eu coloco novo substrato, como que eu vou fazer. Mas eu gostaria bastante de salvar ela. E ver certinho o que eu vou fazer com ela. Bem, pessoal, por hoje é só. Gostaria de compartilhar com vocês, porque futuramente gostaria de gravar um vídeo. Usando ela desenvolvido com flor. Mas vamos ver, tá? Deixa eu deixar ela aqui e vou ver o que eu vou fazer com ela. Quero cuidar dela. Por hoje é só. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Lembrando, eu só gravei mesmo esse vídeo, porque se tiver alguém que conheça essa planta, só pra mim saber cuidar dela. Pra mim não perder ela. E lembrando também, tem outra lá na chácara, no pé de uma sucena, que nasceu, não sei como. Eu gravo um vídeo lá na chácara e mostro ela.